Você teve problema com o pastor Valdomiro? Eu tive problema. Por quê? Porque eu não sou bom imitador, né? Como vocês aqui, mas eu... Você dá uma personalidade. Eu dou uma personalidade pro negócio. Às vezes o negócio fica engraçado, eu mesmo imitando. E o Valdomiro, eu fiz um inspirado nele. O Valdomijo. E ele ficou bravo com o Valdomijo também. Que era o pastor da urina ungida. E aí eu fiz primeiro na MTV. E já lá na MTV, já não pegou bem. Porque logo depois que o Fausto faleceu, ele foi dar uma entrevista pro Danilo Gentilho, esse Valdomijo. Valdomiro? Sim. E ele falou assim, você viu que o Hermes Renato te satirizou? O Gentilho gosta de levantar a bola, né? Aí ele levantou a bola e eu falei assim, eu vi sim. Eu vi, inclusive um deles morreu, né? Olha que maldade. Sabe assim? Aí eu falei, putz, esse cara é foda. Mas aí eu fui pro Pânico. E aí no Pânico, os caras sabiam que eu fazia esse personagem, né? Porra. Uma hora... Te deu uma foto também, né? Vai, faz, faz, faz. O Carioca faz, que legal. Eu fazia um quadro com o Carioca. O Põe na Tela. E aí o Vitor aqui da produção, inclusive, escrevia junto com a gente lá. O Põe na Tela. E aí, porra, eu fiz o Valdomiro lá. E aí ele pegou a pilha do caramba. Porque eu comecei a fazer toda semana na TV aberta. Uma coisa eu tô fazendo na MTV. Outra coisa eu tô fazendo na TV aberta. E porra, na TV aberta o cara começou a ver aquilo. E aí ele pegou a pilha. E um dia numa pregação dele, que tem até no YouTube, ele chegou e falou assim, Põe, tem um menino aí, rapaz. Naquele programa, aqueles desgramados. Eu não gosto nem de falar o nome do programa deles. É um bando de desgramados. Tá? O menino fica me metando com o nome de Valdomir. A plateia toda... Não, mas não é pra rir, não. Não é pra rir, não. Os fiéis começaram a rir. O Vitor é sensacional. Ele é longo, é uma pregação. Mas essa parte, se puder editar, é maravilha. Foi um presente pra você, né? Uma maravilha, né? Cara, é um presente, Númas. Porque aí, eu vou te falar. Quando eu vi o nível de baixeza do cara... Porque quando eu vi a pregação, foi quando eu descobri a entrevista lá no Gentili. Porque aí eu comecei a ver. Eu falei, porra, esse cara tá nesse nível, assim, então... Porque aí ele começou na pregação, meio que... É, energia negativa. É uma energia ruim. Pra mim ali, entendeu? Ele não citou meu nome, mas ele falou, é... Eu quero que vocês não assistam e tudo mais. Ele falou outras coisas, né? Depois um cidadãozinho desse... Ele fala exatamente as coisas que eu falo. Zoando, né? Ele fala, pô, depois um cidadãozinho desse cara tem um câncer aí no caminho. Depois ele não sabe por quê, né? Então, meu, eu... Eu falei, porra, meu. Eu não posso falar isso, ele pode, né? É. Daí eu falei, porra. Aí, lá no pânico mesmo, eu comecei a cagar pra dentro. Essa que é a verdade. Nas reuniões eu comecei a falar, cara, eu não tô mais afim de fazer essa porra. É, não quero mais. Fica pesado, né? Esse cara, porra... É. Aí os caras até me acharam cagão. Mas, assim... Bicho, são milhares de pessoas que assistem esse cara. Sim. Entendeu? Que acreditam no que ele fala. Eu discordo completamente do que ele faz, porra. Óbvio. Tanto que eu fiz o personagem satirizando. Mas eu não quero ter problema com esse cara. Eu não quero ter problema com os fiéis dele. Eu não quero ofender essas pessoas. Porque essas pessoas... O humor é que você leve pra gente. É, e quando a pessoa se ofende tanto a esse ponto de te amaldiçoar, porra, então deixa ele pra lá. Deixa ele pra lá. Eu não quero comprar essa briga. E a gente, no fundo, quando a gente brinca, acho que tem aquele lance que você tem até um certo tom de provocação, às vezes. Mas, no final, você quer um final feliz pra todo mundo. É, você fazia o papo, né? Eu fazia o papo. Papo é bêbado, lembra? Sim.